Olá pessoal! Começando mais um outro canal. Hoje amanhecemos assim, uma neblina muito forte, um cheiro de queimado horrível. Parece que tem um fogo vindo aí. Quer dizer, incêndio perto, mas não tão perto. A cidade do ar tá realmente muito horrível. Tô sentindo um cheiro de queimado bem forte. Tá dizendo que não é aqui perto, que é o vento que tá trazendo esse cheiro de queimado. De algum lugar que tá, né, um incêndio. Não sei exatamente onde, mas tá horrível. Tendo que ficar em casa e fechar as janelas praticamente. Só deixar um pouquinho pra não entrar tanto esse cheiro ruim. Já teve o ok do outro apartamento. Então, agora é oficial. A gente vai se mudar na metade de setembro. E é isso. Agora correr com as coisas. Colocar tudo em um monte de caixas. E é isso. Feliz, mas ao mesmo tempo preocupada e ansiosa por ser um local mais afastado de onde a gente trabalha e tudo mais. Vamos ver. Hoje é sexta-feira. Quase não gravei muito o vlog essa semana. Enfim, gravei uns vídeos falando sobre moda. Que eu também vou começar a editar esses vídeos aí. O quanto antes. E é isso. Nada de muito novo. Ganhei um livro. Ganhei um livro do Wilson. Tem um monte de caixas aqui, gente. Tem um livro. É um livro de poesias de César Brando. Não sei como é que fala esse outro sobrenome aqui. As Almas de Brando. Ele falou que é bem interessante esse livro. O livro do poeta que conquistou um país inteiro em 3 minutos. Vamos ver. Parece legal. Então, parece legal. Comprei esse Make Chic Happen. Que é para planejar. Planejar o conteúdo que posta durante a semana. Que eu achei bem interessante. Coisas para considerar. Objetivos do mês. Então, você tem esses planejamentos. Começando em agosto. Como vai a semana. Como é o mês. E aí você vai planejando tudo que você vai publicar. Make Chic Happen é um podcast. Um podcast. Melanie Mitro e Kate Ersten. Que eu escuto bastante. Elas falam muito sobre Instagram, redes sociais. Coisas para... Dão dicas do que postar. Como postar. Como fazer aí o marketing do próprio negócio. E vou ver se eu consigo usar e começar a planejar meu conteúdo para o YouTube. Fala mamãe. Fala mamãe. Fala mamãe. Para de bugar mamãe e minha comida mamãe. Eu acordei agora. É. Olha como é tão linda. De vestidinho de crochê. Fala oi pessoal. Oi. Vid spike low. Olá. Ei. 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 Oi, bebê! Diga oi! Olá! Olha esse robo de flores, que lindo, né? Olha isso! Amei! A gente veio aqui no Corimão. Vocês sabem? A gente faz o que faz as ruas. Vamos lá! Vamos lá! Então aqui tem os corpões que são mais baratos. Esse aqui é o da Kim Kardashian. Nunca tinha visto, nem sabia que ela tinha... Só 15 dólares. Sabia que ela tinha perfumes próprios. Aqui tem... Aqui tem... Mary... Mariah Carey... Sofia Vergara... Várias canções... Cantoras... Tem um da Guess ali... Um que eu queria... Era o da Guilherme, mas eu não sei se... Tem... Tem Capitão América, vários... Mas enfim... Vamos ver... Outras coisas que pode ter por aqui... Tem algumas bolsas de marca... Que isso aqui é da Fila... Vamos lá comigo... Esse aqui tem uma da Fila... Xochô... Estou procurando muitas bolsas... Eu tenho poucas bolsas... Para falar a verdade... Eu não tenho muitas bolsas... Eu gosto de verde... Essa aqui é a Tommy... Essa Tommy... Ela está... 33 dólares... Bonitinha... Mas... Eu não gosto de... Montir... Essa da Pluma... Ela está... 20 dólares... Olha que fofa... Linda... Eu gostei... Bem pequenininha... Que é 8 dólares... Mas eu não sei o que mais é que é isso... Agora também tem alguns produtos... Desquerda... 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 Do banho... Aqui tem uns colones... Alguns canzinhos... Desquerda... Desquerda... Chocolate... Desquerda... Vamos ver se temos uns são patas... Olha que bonito esse... Número 7... Linda... Amém... Vários tipos de botões também... Olha só... Estão em torno dos... 30 dólares... 30 dólares... Eu gosto muito de verde... 25 dólares... Passa por essas rotas... Não... Isso aqui... Eu quero mais assim... É o melhor... É o melhor... É o melhor... É o melhor... Não o melhor... É o quão... Ele tá aqui... Tem o quão... Tem esse aqui... É o mesmo... Aqui tem bastante prontos de criança, bem bonitinhos, tem bastante coisa para decoração. Aqui a gente chegou no brechão, essas roupas aqui são 5, 4, 3 donadores, 2 tipos de camiseta, mas acho que tem que garimpar bem, né? Essa, por exemplo, eu busco bastante, olha, o brinho que tem uns 4 donadores. E aí